E o Nildo, o Vinícius está matando e deixando a bola para morrer. Caprícia, o Nildo. O Vinícius está brincando não, ele está matando e tirando a bola e colocando a bola. É mesmo? É o canal do Siluquendracan. Aqui direto do Patrícia. Patrícia, Patrícia do Nildo. Olha o Nildo. Olha o Nildo. E joga, com licença. Caprícia. Caprícia, o Nildo. É o Fernando Cabote de Natura. É. Ele queria se sair mal. É o Fernando do Siluquendracan. Escuta o companheiro do Fernando. Escreva. Muta companheiro. E ele fez o Fernando do Siluquendracan. É 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 o Fernando do Siluquendracan. velho também no marco é que essa bomba cai porque você errou não tem hora de ir pro fogo não tem erro olha que ele bate aqui tem jeito errando agora desse jeito esse joga é sujeito não tem jeito não tem jeito já dá um ver seu jogo já dá um ver seu jogo você perdeu né é vamos lá que vai 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 joguei com ele até 50 minutos 50? É o canal Siluque do Recanto, direto do Badu Neto. É o canal Siluque do Recanto, direto do Badu Neto, direto do Badu Neto. É o canal Siluque do Recanto. É o canal Siluque do Recanto, direto do Badu Neto. É o canal Siluque do Recanto, direto do Badu Neto. É o canal Siluque do Recanto, direto do Badu Neto. Você ganhou de nada, hein? Você ganhou de nada, é moleque! Você ganhou de nada! Você ganhou de nada para o quê? Você ganhou de nada para o quê? Você ganhou de nada para o quê? Pode errar a boca! Não, errar a boca! O Nilson não quer ganhar, não! Só passa para ela, só passa para ela! É, Nilson! Sai, fora! Ô, Nilson! Ô, Nilson! É, Nilson! É, Nilson! É de todo mundo, é, né?